Pessoal, iniciando aqui o vídeo de hoje, o veículo aqui é de um rapaz aqui da nossa cidade que viu o nosso vídeo, falou que virou escrito, já acompanhava outros vídeos nossos, mas como mecânica que nem médico, é difícil você querer trocar o mecânico, então ele falou que estava levando lá o veículo já fazia um tempo, aí agora pessoal, o que aconteceu? O cliente freia, ele arrasta a roda de trás, aí ele chegou lá no mecânico dele, nem julgo porque um dos primeiros passos é esse aí mesmo, o mecânico pegou e substituiu o cilindro mestre, ó, o cilindro mestre novinho, inclusive o cliente trouxe aqui a caixa da Controy, ótima marca, perfeito. Ele ia fazer o freio traseiro, porém quando ele viu que ele não conseguiu fazer a sangria, não conseguiu deixar o freio funcionando nas quatro rodas, ele falou que não ia mais mexer porque ele não mexe com parte do ABS. Aqui nós vimos que ele também tinha trocado o fluido para tentar salvar ali e tal, mas não conseguiu fazer a sangria, ele falou que só sai fluido em uma roda, aí nós analisando aqui, falamos vamos pressurizar com a máquina, vamos começar pelo arroz e feijão. Vamos pressurizar com a máquina, aí nós abrimos essas duas entradas de óleo aqui, ó, que é as que saem do cilindro mestre, que ele freia cruzado. O cilindro mestre manda óleo para a roda dianteira esquerda e a traseira direita, ou manda para a dianteira esquerda e a traseira direita. Por que ele freia cruzado? Porque se de repente der problema em um dos pistãozinhos do cilindro mestre, vamos supor, se desse problema em um dos pistões e ele fizesse as duas traseiras, o carro só ia ter freio na dianteira. Se ele fizesse e desse problema em algum pistão na dianteira, ele só ia frear as traseiras. Então o que eles fazem? Eles fazem cruzado, entendeu? Então quando o fluido manda aqui, ele manda na roda cruzada. Quando ele manda fluido lá, ele manda na roda cruzada. Então os dois pistões do cilindro mestre, que é um dos dois êmbolos, que é um cilindro mestre duplo, ele manda o fluxo cruzado. Aí ele fez a substituição, abrimos aqui, pessoal, está saindo fluido normal. Aí nós abrindo ali, pessoal, nós percebemos que não saiu em dois e um saiu pouco. Então realmente tem algum problema grave de entupimento aqui dentro da unidade hidráulica do ABS. Nós estamos agora identificando se é aqui na unidade, que nós já identificamos que é, ou se era no duto, no flexível, que costuma entupir bastante. Mas vocês vão acompanhando esse teste aí. Ó pessoal, o que eu preferi agora mostrar na prática. Então ali é um dos canos que sai do cilindro mestre, ele entra os dois canos aqui e daqui passa pelo solenoide, pela eletroválvula e distribui para as rodas. Aí tem toda uma leitura, essa é a unidade hidráulica, aquela é a unidade eletrônica. Elas trabalham em conjunto para conseguir fazer o sistema de ABS. Ô Paulo, dá uma apertadinha aí para mim, ó. Olha lá, olha lá, está saindo fluido, tá vendo, pessoal, ó. É que eu não estou conseguindo iluminar, ó. Tá bom, Paulo. Ó, saiu bastante fluido ali, então quer dizer, está entrando na unidade. Ó pessoal, agora soltei ali, ó pessoal, aí é outra dica. Sempre utilizem essas, esses tipos de ferramentas aqui, que seriam uma chave. E você vê que ela só tem essa aberturinha para você entrar dentro do cano. E depois por essas porcas aqui, elas serem todas de alumínio, é ela, se entrar com uma fixa de cara, ela espana. Então você pode destravar com essa e depois você entra com uma fixa para você conseguir trabalhar mais à vontade, tá vendo? Aperta o botão aí, Paulo. Ó. Deixa eu tentar ver se não é que consegue pegar melhor ali. Olha lá, ó. Olha o fluido saindo vermelho aqui, ó. Está vendo? Ó, ó. Pode parar aí, Paulo. Pessoal, eu deixei previamente solto os quatro canos, que seria dois para a traseira, dois para a dianteira. Ali é o produto final, é que passa depois do solenóide e sai. Então ali nós vamos fazer o teste. Eu vou pedir para o Paulo, eu deixei os quatro, eu ia fazer um por vez, mas para não ficar tão extenso o vídeo, eu preferi soltar os quatro. Aí nós já vamos identificar aqui quando começar a sair, qual que não está saindo. Pode apertar, Paulo. Ó, esse está saindo, esse está saindo. Aquele ali está saindo muito pouquinho, esse não está saindo nada, ó. Vermelhou aqui tudo por causa desses dois. Eu vou fechar os dois e vou deixar só os outros dois soltos. Pode fechar aí, Paulo. Ó, pessoal, agora eu bati uma aguinha lá embaixo. Apertamos esses dois do meio, para constatar, porque aquela hora ele deu uma falsa impressão. O segundo cano ali, olhando da esquerda para a direita, ele vazou o óleo, caiu em cima do primeiro, então deu uma falsa impressão. Então agora nós já constatamos que esses dois do meio estão saindo bastante fluxo de fluido. Agora fechamos eles e vamos observar nos dois do canto. Pode apertar, Paulo. Ó, está bem pressurizado. Nosso técnico, Paulo, está apertando aí, ó. A máquina está pressurizando, porém, ó, os dois do canto não sai fluido nenhum, ó. Então, provavelmente é defeito nessa unidade mesmo. Se saísse fluido aqui e lá não saísse na roda, provavelmente estava entupido esse cano de metal que vai ter lá, ou flexível. Não é o caso aqui, ó. Você vê que com muito custo, muito custo, o cano número um ali, olhando da esquerda para a direita, ele está saindo um pouquinho só, mas ali também está bem obstruído, porque ele não sai tão pouco assim, não. E esse último aqui, o quarto, não sai nada. Ó, pessoal, como vocês acompanharam, identificamos que os dois do canto não sai fluido. Esse sai muito pouquinho, mas não é o suficiente. E esse aqui não sai nada. Então, agora, o primeiro passo aqui. Não é certeza que vai ficar bom, essa parte da unidade aí, muitas vezes, quando ela obstrui, e você não tem acesso à galeria certinho, você vai ter acesso na entrada aqui e na saída ali. Se a gente conseguir tirar alguma obstrução, vai ter conserto. Se não, é capaz de ter que substituir essa unidade aí, do ABS. Ó, pessoal, aqui está a parte, aqui é a unidade hidráulica, aqui é a bomba da unidade hidráulica, onde vocês estão vendo aqui atrás. E aqui fica ali o corpo de solenoides dele. Aí, aqui é onde ele abre, passa a passagem do fluido, para quando uma roda... Aqui é a parte eletrônica dela. Aqui, quando ele identifica lá, pelos sensores de roda, que tem alguma roda querendo travar, ele pega sempre a roda que está girando mais rápido, que é, na realidade, a roda que está girando na velocidade do veículo. E ele pega, se uma está muito diferente da outra, se tem uma que está quase chegando a zero, e a outra está, vamos supor, a 30 km por hora, ele libera um pouco do fluido dessa que está a quase zero, sempre segura no máximo possível, para ele diminuir aquele espaço de frenagem. E é muito importante, principalmente num dia de chuva, num solo que não tenha tanta aderência, ele faz o papel de correção. Porque, às vezes, num desespero, você simplesmente vai tuxar o pé no freio. E se o seu carro arrastar, a média de um carro que está arrastando, de um carro que freou sem arrastar, chega a ser 30 a 40%. Então, você imagina, numa distância de 100 metros, um carro que arrasta, ele vai frear, usar os 100 metros, dando exemplo. O outro vai, no mínimo, usar uns 40 metros a menos. Isso aí poderia salvar uma vida, evitar uma colisão, evitar qualquer tipo de acidente. Então, pessoal, aqui eu desmontei, então é muito importante. ABS significa Anti-Lock Break System, Sistema de Freio Antitravamento, na tradução mais ao nosso vocabulário. Aqui, pessoal, é o corpo aqui onde fica as bobinas, que através do campo magnético, ela faz puxar o pistãozinho lá dentro, liberando o fluido. Aqui, você vê que está perfeito. Muitas vezes, quando isso entra água, eu vou ver se eu arrumo alguma imagem, vou colocar para vocês verem. Isso fica todo oxidado. Ele tem que estar sempre assim, cromado, pessoal. Principalmente essa face, que é essa face encosta aqui. Então, ele tem que estar bem assim, desse jeito mesmo, bem prateado mesmo. Parece até que é uma peça de inox, mas não é, porque nunca entrou água aqui. Então, essa parte eletrônica está perfeita. O carro desse nosso escrito aqui, ele está com algum solenóide travado, fechado. Se ele estivesse com o freio baixando, o que você pode colocar? Você pode colocar aqui, criar o campo magnético, puxar a válvula e ficar batendo ela. Porque, às vezes, ela vai batendo na sede lá e ela acaba vedando. Então, quando fica aquele freio, que você pisa no pedal, ele tem aquele sintoma de cilindromestre, que o pé vai até o fundo. Depois que você constatou que não é o selen do mestre, aí o que você vem aqui? Você vem aqui e testa o solenóide. Se tiver algum dano passagem direto, você fica batendo ele, fazendo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz ele funcionar. Aqui eu tenho uma outra unidade, que foi trocado por outros motivos aqui. Mas essa parte em si estava boa. Aí eu peguei e tirei duas bobinas daqui, porque ele tem dois tamanhos. Ele tem uma bobina, que ela não entra num lado, porém ela entra no outro. E essa daqui, ela entra desse lado. Então, é uma bobina mais grossa e uma bobina mais fina. Porém, você pode usar a bobina mais grossa no lado da bobina mais fina para um teste. Então, aqui o ideal, ela está bem justinha. Então, está vendo que essa aqui entra aqui, ela não entra nessa. Mas, para um teste mais prático aqui, dá para você testar com essa aqui com as duas. Eu estou com uma bateria aqui do lado, uma ligação bem simples. Peguei duas perninhas aqui, coloquei um terminalzinho aqui na bobina. Vou alimentar com os 12 volts, vocês vão ouvir o solenoide pulsar. Eu vou pedir só para o nosso técnico Marcelo segurar para mim aqui. Aí vocês vão acompanhando. Olha pessoal, aqui eu vou fazer o teste. Então, eu estou com aquela bobininha mais grossa, que serve nos dois. Se você quiser usar a bobina certa, pode usar. Então, é muito importante. Se você tiver um desse aqui, ou até comprar um desmanche algum que esteja ruim, para esse teste aqui é ótimo. Então, se você pega o seu freio baixando, você pode fazer isso aqui. Olha o barulho do solenoide batendo. Está percebendo? Então, quando eu crio o campo magnético, como se fosse um automático de partida, ele puxa a agulha, ele puxa a agulha. Então, se você pega algum pedal descendo, você joga um descarbonizante, algum produto assim, que consiga dar uma limpeza, e faz ele bater assim. Fica assim, olha. Está ouvindo o barulho? Então, essa agulha, esse solenoide está bom. Olha, esse aqui. Estão ouvindo o barulho? Esse está bom. Olha. Esse está bom. Olha. Esse está travado, pessoal. Vocês estão até ouvindo um barulhinho de nada, mas é a faísca do campo magnético. Está vendo um azulzinho lá? Mas está travado o solenoide. Está travado. E nós reparamos que ele não vem fluido nesse duto e nesse duto, que é o responsável pelas rodas dianteiras. Esse aqui é os dois a traseira. Então, nós já identificamos. Tem solenoide travado. Esse solenoide, quando ele trava aqui, pessoal, é uma forma que eu mando alguém recuperar. Muitas vezes, se compensar comprar um kitzinho usado, fazer uma limpeza de hidráulica de freios, eu até prefiro do que mandar mexer. Porém, esse aqui nós vimos que tem um alto custo. Então, nós vamos mandar recuperar aqui na cidade vizinha. Quando eu pego travado assim, é um pouco mais difícil. Você poderia também tentar dar um calor aqui com um soprador térmico, fazer ele bater. Muitas vezes ele destrava. Se ele destravasse, aí você joga um descarbonizante, alguma coisa assim, faz ele bater bastante, e ele muitas vezes volta a funcionar. Ó, vou testar isso aqui. Então, você já viu que esse não funciona. Ó. Ó. Esse, você vê que ele está funcionando, mas ele não bate legal. Ele só vibra, ó. E é bem onde está o duto que está entupido. Que não dá passagem de fluido. Ó. Ó, ele batendo, ó. Perfeito. Ó. Perfeito. Ó. Não dá passagem. Vocês viram que nesse lado aqui, ele dá passagem. Ó. Porém, nesse não dano, já é o suficiente para o freio não dar passagem de fluido. Ó. Não pulsa, tá vendo? Então, o que eu reparei que está ruim? Está ruim esse solenoide. Está ruim esse solenoide. E está ruim esse solenoide. Então, eu vou montar aqui de volta, porque esse aqui foge um pouco do nosso convencional. Mas, muitas vezes, volta a falar, se você pega ele que está só com o pedal abaixando, você pode, às vezes, deixar batendo assim, ó. Joga um descarbonizante, joga um descarbonizante pela entrada lá, principal do cilindro mestre. Aqui é a saída para as rodas. Joga nos dois, faz ele bater, faz o fluido escorrer, que muitas vezes, essa agulha batendo, ela acaba vedando. Está vendo, pessoal? Está batendo normal. Então, pessoal, vou montar aqui, vou mandar esse módulo aqui, que é do carro do nosso cliente, inscrito, veio através do vídeo nosso do YouTube. Vou mandar lá para consertar na cidade vizinha. Amanhã chegando, eu testo também, se os solenóides estão tudo funcionando. Essa é a alimentação positiva e negativa dessa bomba. Perfeito? Muitas vezes também, aqui eu não vou abrir, porque ela tem uma vedação boa, ela tem uma cola, mas muitas vezes, se de repente a bomba não funciona, você alimenta aqui, é para ela funcionar. Ó, eu vou só alimentar rapidinho, ó. Ó. Vocês perceberam ela funcionando? Está perfeito, então, a bomba. Então, pessoal, aqui é o contato, ele entra ali, e aqui, pessoal, tem um módulo, que faz todo o gerenciamento. Aqui é a parte do conector, do chicote mesmo, e aqui ele tem um módulo, que ele faz todo aquele processamento, vê qual roda está travando ou não, como eu mencionei, e ele manda a informação para a bomba. Funciona, na hora que a bomba funciona, para mandar fluido de volta, e o solenoide abre, é onde ele libera e fecha a roda, fica liberando e fechando, é onde o carro consegue a roda ir freando pausadamente, e conseguir fazer ele frear na menor distância possível. Então, vou fechar aqui, aqui ele vai direto ali no contato, e vou levar para fazer esse reparo na cidade vizinha. Ó, pessoal, acabou de chegar a unidade hidráulica do reparo, eu ia desmontar ela, se ele tivesse reparado, eu ia tirar aqui, para nós ver o solenoide bater, na prática, até para ficar um vídeo mais didático, porém, ele trocou a unidade inteira, ele até me mostrou a outra unidade lá, ele falou que como tinha, quatro solenoide meio ruim, pelo que ele avaliou lá, ele até colocou uma pressão lá para mim ver, falou, não está passando mesmo. Então, esse aqui vai me dar muito trabalho, como eu tinha combinado com você o prazo, eu tenho essa unidade que já está recuperada, e vou pôr para você. Então, não vai adiantar eu testar, porque a gente não sabe, essa unidade aqui em si, qual um dia deu defeito um solenoide, se tivesse vinda dele mesmo, que foi, eu ia testar e mostrar na prática, todos os oito solenoides batendo. Então, no caso aqui, não vai compensar, então, nem vou abrir ela, ele não lacrou nada, mas eu nem vou abrir ela, vou montar no veículo, vou mostrar aqui, sair no fluido, aqui vai ser a entrada do cilindro MES, aqui não tinha erro, vou mostrar aqui, sair no fluido, e vocês vão acompanhando. Ó pessoal, instalamos a unidade ali, deixei os quatro, os quatro canos do freio abertos, só para nós ver se vai sair o fluido, está tudo certo, até para me dar um parecer para o cliente, se ficou tudo certinho, apesar que foi substituída essa unidade hidráulica, então não é para ter erro. Pressuriza aí Paulo, eu já vi que duas estão brotando, ó, está saindo bastante ar, ó, está saindo, está saindo, está saindo dessas duas, olha lá pessoal, está saindo das quatro, abre mão um pouquinho Paulo, está saindo, deixa circular, pode abrir agora essa terceira aí Paulo, que menos está aberta aí, é para sair toda essa sujeira, olha a sujeira pessoal, que estava dentro desses canos, abre um pouco mais a quarta, deixa sair pessoal, olha lá embaixo está caindo na bandeja, depois eu vou lavar tudo isso aqui, esse fluido, ele costuma ser um pouco corrosivo, para a parte de pintura, para essas coisas aí, ele acaba descascando pessoal, ele é como se fosse um removedor, Paulo, pode fechar com o dedo apertado aí, para não pegar na unidade, a unidade está sangrada pessoal, você viu que saiu o fluido tudo certinho, aí pessoal, estão me encostando com a fixa, mas o aperto final, é com aquela chave especial lá, e sempre pressurizado pessoal, para não pegar ar na unidade, perfeito Paulo, a chave é essa aqui de cima, que vocês viram, então agora, vamos só erguer o veículo, sangrar nas rodas, e finalizar esse serviço, mas ficou ótimo essa parte, circulando certinho, fluido, por todos os dutos, e aí Paulo, deu freio? Graças a bom Deus, ficou ótimo? 100% Ficou nosso padrão? Nosso padrão, Saiu muita sujeira Paulo? Muita sujeira, estava muito sujeira, é isso aí pessoal, agora eu vou sair, para dar uma volta, vou fazer esse ABS trabalhar, para ver se vai gerar, algum código de falha, vou colocar o scanner, para ver se a unidade, eletrônica, vai gerar algum código de falha também, e como ele chegou, sem passar fluido, não adiantava nem eu testar, então vou passar o scanner, para finalizar, e vocês vão me acompanhar, dando uma volta, pessoal, dando uma volta aqui no veículo, vendo aqui a parte, está tudo certinho, as rodas, estou devagarzinho aqui, está marcando, que eu estou 10 por hora, estou bem devagar mesmo, está marcando as 4 rodas, dando leitura, isso é muito importante, freando aqui, eu estou percebendo, que ele está freando, bem por igual, não tem nenhum código de falha, eu vou só procurar algum chão, que tenha pedra solta, alguma coisa assim, para fazer esse ABS trabalhar, para me ouvir o solenóide bater, a bomba funcionar, ver se não vai gerar nenhum código de falha, muito importante isso, e o ABS também, pessoal, o ideal, pelo menos a cada uns 2, 3 meses, você dá uma freadinha, um pouco mais brusca, num chão solto, você não tem que ficar forçando os pneus, tudo aqui nesse asfalto normal, pega um chão de pedra solta, e freia ele com uma certa força, lógico, observando que você não tem nada atrás, para fazer essa unidade trabalhar, você tem que ouvir o barulho, dos solenóides batendo, e a bomba funcionando, porque, se você as vezes, passa 6 meses, passa 1 ano, sem fazer essa unidade trabalhar, o dia que ela for trabalhar, para evitar um acidente, pode ser que algum trave, e ela arraste e roda, entendeu pessoal, então é muito importante isso, agora eu vou procurar um chão, e já volto a gravar, ó pessoal, aqui tem bastante pedra solta, não precisa nem embalar muito pessoal, ó, você vê, eu nem embalei muito, fiz a unidade trabalhar, vou fazer mais uma vez, ela trabalhar, aí vou ver, se gerou algum código de falha, provavelmente não, porque não acendeu a luz do ABS, então, você pega, não precisa embalar muito, não é a velocidade pessoal, é simplesmente, um chão, com pedra solta, alguma coisa, que faça ela trabalhar, ó, você vê que ela tentou, dar uma arrastada, mas o ABS, corrigiu na hora, não acendeu a luz, eu vou entrar aqui agora, código de defeito, zero código de defeito, perfeito, então aqui ficou bom, agora eu vou só finalizar aqui, ó, a polícia está procurando, alguma coisa ali, acho que alguém roubou alguma coisa, ó pessoal, parei de gravar ali, que estava com a polícia, vai que eles estão procurando alguma coisa, tinha mais duas viaturas ali para cima, deixa eles trabalhar, né pessoal, ó, aqui é o seguinte pessoal, o carro ficou ótimo, eu senti ali que funcionou mesmo, você vê que a roda tenta arrastar, mas ela não consegue, um barulhinho ela faz mesmo, ó, agora está acesa aqui a luz, ela não está piscando, quem está mandando essa informação, ele está piscando, é o celular, mas ela está, ela está só acesa assim pessoal, porque o scanner está conectado, ó, se eu sair do scanner, isso é normal também, vou dar essa dica também aqui, ó, ó, eu vou sair daqui, ó, vou sair, vou colocar aqui na injeção, ó, já apagou lá no fundo pessoal, olha lá, então vou voltar aqui para vocês verem, ó, estava conseguindo ver por causa da luz, ó, vou entrar no ABS, olha a luz, ele vai acusar a varia, não é um defeito pessoal, já ligou amigo meu aí perguntando, toda vez que ele conecta o scanner, aparece a varia, vai aparecer, ABS, eu vou entrar no ABS, ele vai acender a luz, vai falar que está com alguma falha, fica olhando, isso aqui é totalmente normal, vários veículos acontecem isso, isso não só na linha Fiat, na Volkswagen, várias montadoras acontecem isso, não são todas, mas várias acontecem, ó, eu vou clicar aqui, ó, vou pegar as três telas, olha lá no fundo lá, ó, vou entrar, vou entrar, código de efeito, ó, na hora que ele entrar, ele vai acender o erro lá, ó, ela acendeu, ó, varia EBD, e vai acusar também, ó lá, varia no sistema de ABS, tá vendo pessoal, mas não é a varia pessoal, é simplesmente isso aí mesmo, agora eu vou retornar aqui, já não tinha código de falha, vou finalizar o veículo, e espero que tenham gostado pessoal, vocês viram aí, a falta de limpeza do sistema hidráulico, normalmente pessoal, o preventivo, ele é 10% de um serviço corretivo, tá vendo, se aqui tivesse sido feito, a limpeza hidráulica de freio, respeitando o período, na média de no máximo uns dois anos, fazer com o aparelho certinho, você não tem que trocar essa unidade, a unidade, normalmente dura a vida do veículo, sem nenhuma manutenção, essa deu, vocês viram que eu tentei ali, mostrei para vocês, como é que era, para tirar o, para acertar ali, mas não deu, porque essa aqui, estava muito travada mesmo, tanto que eu levei, até para o rapaz, que recupera, só que ele disse, que ia demorar, não ia conseguir atender, e como ele tinha me prometido, ele acabou por uma unidade nova, e deixou o valor, que ele tinha me cobrado, para fazer o reparo, colocou só a parte hidráulica nova, aí a minha, ele falou, com mais calma, ele vai tentar, porque o solenói, está bem travado, e como tinha, três ou quatro solenóis travados, ele falou, que vai deixar com calma, então eu espero, que vocês tenham gostado, e é aquele ditado, conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, e dessa vida, ninguém leva nada, se você não é inscrito, já se inscreva aqui, deixa o like aqui do lado, que o like é muito importante, o YouTube está sempre, divulgando nossos vídeos, aumentando nossas visualizações, e nos incentivando, a trazer conteúdo de qualidade, obrigado a todos, e até a próxima. E aí